Olá Estrelares, sejam todos muito bem vindos ao canal Chita Terapias. Eu sou Eliane, gratidão pela sua companhia. Hoje eu resolvi trazer o quadro numa leitura extra que se chama Recado dos seus mentores. O que o universo quer te trazer de mensagem sobre o seu momento? É uma leitura livre, é uma leitura que tem duas opções. Logo em seguida vai aparecer duas imagens para você escolher. Você pode intencionar o seu momento, intencionar uma mensagem dos seus mentores para você hoje, tá? Na descrição do vídeo vai estar a minutagem e vamos dar início. Para você que se conectou com a situação número 1, vamos aqui tirar o tema, né? Por que que você chegou a essa leitura? O que que os arcanos querem trazer de aconselhamento para você, o mundo espiritual? Vamos ver os assuntos. Temos aqui o signo de touro, estrutura, praticidade, signo de capricórnio, foco e dedicação, signo de terra, né? E saiu mais um signo, signo de virgem. Eu ia falar, só falta sair outro signo de terra, né? Saiu os três signos de terra, signo de virgem com analisando. Então nós temos aqui três signos de terra, tá? Eu vejo que para você nesse momento é importante trabalhar as questões materiais, né? As questões da praticidade, do compromisso, da dedicação, de você ser uma pessoa pessoa que tem a persistência, né? Que não desiste, alguém que acredita, mas acredita na construção, né? E não de algo que acontece do nada, tá? Então eu vejo que isso é uma principal energia para você. Você pode estar se dedicando a ter algum recurso, se dedicando a ter uma habilidade, a ter uma promoção, a ter um trabalho, se dedicando numa empresa, num negócio, se dedicando numa relação, tá? E eu vejo que você pode estar quebrando a sua cabeça para alguns de vocês, analisando, questionando, que é o que o signo de virgem traz, né? Alguém que olha todos os defeitos, olha todas as qualidades e tentar encontrar uma solução, mas é uma solução perfeita, tá? E eu vejo que você pode estar focado em encontrar uma solução perfeita, encontrar um caminho perfeito. E o universo está querendo te trazer o seguinte, busque a praticidade de touro, simplifique a sua vida. Muitas vezes, o arquétipo de virgem traz aqui um método, muito rígido. Então existe alguma situação na sua vida que você pode estar sendo muito rígido, muito rígida com você mesmo, sobre o resultado, sobre como você está fazendo. O universo fala, seja prático, seja simples, colha o resultado da forma mais simples que você pode fazer. Não inventa moda. Eu vejo que a sua cabeça muitas vezes vai a mil, você fica lá a mil, pensando nas infinitas possibilidades daquilo. E o universo fala, para, seja simples, faz o arroz com feijão, um ovinho ali, que você faz muito bem feito isso. É isso que o universo está querendo te dizer. Vamos pedir mais clarificações. Você pode ser de signo de terra, né? Teto, capricórnio e virgem, muito forte aí no seu mapa astral. Eu tenho a atenção um pouco suspeita a falar desses signos, né? Sou capricorniana, adoro taurinos, adoro virginianos. Me dou muito bem com esses signos, né? Então eu tenho uma certa identificação com os arquétipos desses signos. E eu vejo que o conselho para você é que você seja pé no chão, centramento. Capricórnio, touro e virgem são signos que são muito ligados à matéria, muito ligados ao real, né? Então eu vejo que para vocês, sobre esse assunto que vai ser revelado, falta você centrar um pouco mais. Enxergar mais a verdade. Mas é a verdade, assim, prática, tá? Não é a fantasia. Você se desenvolver mais em coisas simples. Eu vejo que a mente de vocês, o que eu vejo aqui é claramente. Alguns de vocês têm uma mente muito visual, né? Estão pensando demais em alguma coisa. Mas isso causa bloqueio, dificuldade de vocês tomarem soluções práticas e simples que dão o resultado que vocês querem na vida. Eu vejo que existe um caminho mais prático e fácil que você não tá enxergando. Vamos ver qual que é o arcano maior. Três arcanos maiores para cada signo. Vamos lá. Temos o arcano do mundo. Temos a justiça. E o julgamento. Eu vejo que o que o universo pede para você nesse momento é que você, né, tá aqui, arcano da justiça, colocando tudo na balança. É muito coisa de virgem. Você vai falar, não, não é. É assim. Virginianos, vocês trazem esse arquétipo do metódico. Eu vou colocar tudo na balança. Os prós e os contras. O bom e o mal, né? Você fica ali. Pesando. Mas nesse processo de pesar, você tá demorando. Você não tá tomando uma atitude. Você não tá sendo prático. Você quer a perfeição. Você quer ser justo. Quer ser imparcial. Legal. Mas essa situação está pedindo de você ser prático e simplificar a sua vida. É assim que você finaliza essa jornada. É assim que você atinge o sucesso arcano do mundo. Que você finaliza e fala, nossa, conquistei, consegui. Vou pôr um ponto final. Vou iniciar um novo capítulo. E eu vejo que como você tá nessa, colocando tudo na balança. Todos os prós e os contras. Todos os defeitos. Todas as qualidades. Eu quero ser o mais imparcial. Eu quero ser o melhor possível. Massa. Legal. Mas isso tá trazendo. Demora. Você tá ali. E se você tá equilibrando, você não tá tomando atitude. Você não tá tendo resultado. O universo fala, seja prático e simples. É assim que você finaliza. E temos aqui o arcano do julgamento. Existe um caminho sobre a situação, sobre a sua vida. Que é o arcano do julgamento. Algo que será trazido à tona. É um caminho, é um resultado, é uma resposta que você está procurando. Que ela virá do nada pra você. Mas isso só vai vir se você acalmar a sua mente. Se você parar de colocar tudo na balança. De imaginar todas as infinitas possibilidades sobre o certo e o errado da situação. Aí você realmente enxerga. Nossa, eu acho que se eu for por esse caminho, vai ser mais fácil. Só que esse tchan, que é o arcano do julgamento. Que é o insight que você vai ter. Que é uma oportunidade que você vai ter de rever uma situação. De julgar uma situação. De fazer algo diferente. Exige de você centramento e parar de ficar pensando um milhão de coisas. E você tomar uma atitude prática. Simplificar a sua vida. É isso que eu vejo aqui pra vocês. Vamos ver conselhos. O que mais que o universo quer te trazer sobre isso? Não é a culpa de todo mundo. É a sua culpa. Então, o que o universo tá querendo te dizer? Não culpe as pessoas pela demora. Não culpe o universo, as situações pela demora. Eu vejo que você pode ter a mania de culpar os outros. E não enxergar a sua parcela de contribuição pra isso. Essa situação está parada porque você está ali equilibrando tudo. Você uma hora vai pra direita, uma hora pra esquerda. E você não colhe nada porque você tá nisso. O universo fala, para com isso e toma uma atitude. E não culpe as pessoas. Então, esse é o primeiro tapa na cara de hoje. O que temos? Você está dormindo demais. Acorde. Você está perdendo alguma coisa. Na verdade, se dormindo demais é você estar se perdendo no mundo das fantasias. Você está pensando demais. Nesse arcano não tem uma palavra que fala, você está pensando demais. Você está analisando demais essa situação e você está perdendo. Você tende a perder uma oportunidade. Então, o universo fala pra você acordar pra vida, acordar pra matéria. A vida tá acontecendo aqui enquanto você tá aqui equilibrando, né? A sua balança. O que mais? Dinheiro. Temos aqui, ó. A representação do dinheiro. Isso vai chover. Vai chover dinheiro na nossa vida. Vejo que isso aqui tem a ver com coisa profissional pra alguns de vocês. Eu vejo que vocês podem estar pensando em algo relacionado à carreira, a gastos, a investimento, tá? Isso pode estar envolvido nessa leitura pra alguns de vocês. Tempo é dinheiro, então é por isso que você está pensando e analisando, porque pode envolver uma compra, uma venda, dinheiro, investimento. Eles falam pra que você não force uma situação. Amor, pra que você ame, não force uma situação. Deixa o amor vir à tona. Ou seja, se a situação envolve relacionamento amoroso, é importante você não forçar nada. Até mesmo um trabalho, dinheiro, se você ama algo, não force. O amor é espontâneo, ele acontece, ele vem de forma simples e prática. Eu vejo que você está muito analítico e quando você está sendo analítico, você bloqueia a espontaneidade do amor, do dinheiro, da abundância vir na sua vida. Pra alguns de vocês é amor, pra alguns de vocês é trabalho, é abundância. Então quando você está nessa imparcialidade, quero o melhor, então vou pôr tudo na balança. Você está bloqueando nesse momento a entrada de recursos, da abundância e do amor na sua vida. Por isso que temos aqui o pedido pra que você se centre mais, né? Esteja mais centrado. Vamos ver o que mais o universo quer te dar de conselho. Alinhamento. Aqui fala que é o chakra da alma. O chakra estrelar da alma. Aqui fala de despertar, né? Então o universo está pedindo pra você que você tenha esse despertar sobre esse seu momento, sobre esse seu arquétipo de estar jogando tudo, colocando tudo na balança e não tomando uma decisão, não tomando uma ação. Você tem que se despertar, porque quando você enxergar a oportunidade mais prática, mais simples pra essa situação, as coisas vão se alinhar de uma forma muito rápida e você tende a expandir, a encontrar o seu divino, a manifestar esse resultado, independente do que seja, tá? Eu vejo que as coisas vão se alinhar a partir do momento que você parar de ficar pensando demais, colocando tudo na balança. Essa situação exige centramento, exige você simplificar a sua vida, fazer o feijão com arroz, fazer algo simples, não inventar muita moda. Eu vejo que é assim que você abre uma oportunidade de sucesso, de resultado sobre a situação e isso está em profundo alinhamento com quem você é, com a sua alma, com a sua essência. Tá bom, estilares? Essa é a mensagem que eu tenho pra vocês da situação número 1. Eu vou dar sequência pra situação número 2. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Tenha um ótimo dia e nos vemos. Tchau! Olá, estilares que se conectaram com a situação número 2. Vamos ver qual que é a mensagem que o universo quer passar pra você. Eu vou clarificar o tema, tá? Com o Karma Card, vamos ver do que que se trata essa leitura, essa mensagem, esse aconselhamento, quais são os arquétipos. Temos a casa 7, que é das interações amorosas. As relações, a diplomacia, vamos ver o que mais. São 3 arcanos, o signo de Libra, a beleza dos relacionamentos de novo, né? E 7 rege Libra, né? Então, nós temos aqui, casa amor, sentimentos, relacionamentos, a beleza, as parcerias e câncer. Atitudes do passado. Resultado da sua história, do seu passado, a intuição como proteção. Então, o principal tema aqui pra vocês hoje é relacionamento, é interação amorosa. E eu vejo que são coisas relacionadas ao seu passado, o seu histórico dessa vida, até mesmo de outras realidades, de outras dimensões, de outras vidas que você teve. Eu vejo que isso pode estar sendo trazido à tona pra você curar algum padrão, lembrar de algo, tá? Relacionado a uma parceria, pra que traga equilíbrio. E eu vejo que aqui, pra muitos de vocês, você pode estar lembrando de uma pessoa, de uma memória, de uma interação com alguém que você ama. E é uma vida, é uma memória, é um sentimento muito bonito, né? Eu vejo que alguns de vocês podem estar conhecendo uma alma gema, né? Uma alma que você tem profunda conexão, muitas histórias, muitas encarnações juntos e juntas, né? Isso traz essa conexão e você pode estar interagindo com ela nesse momento, tá? Pode ser alguém nas interações amorosas, nas amizades e até mesmo na família, tá? E eu vejo que essa interação, ela tá precisando de equilíbrio. Eu vejo que vocês podem estar tendo algum tipo de tensão por causa do passado de vocês. Vou pedir aqui arcanos maiores. Já quis pular, temos o arcano do carro. A força. E a papisa, tá? Eu vejo que essa relação, seja com o familiar, com uma amizade e interação romântica, está tendo aqui o arcano da força, né? Traz instabilidade, traz conflitos altos e baixos. Eu vejo que você e essa situação, às vezes, é meio caótica. Às vezes, tá tudo bem e às vezes, tá muito mal. Isso aqui pode ser relacionamento com mãe, tá? Porque temos signo de câncer. Câncer representa a maternidade, representa a nossa mãe também, né? A família. Então, eu vejo que você pode ter um relacionamento, às vezes, caótico com a sua mãe, com o seu pai. Você não entende? Tem a ver com vidas passadas. Você está equilibrando. Você está trazendo situações através da sua intuição, do seu passado. Eu vejo que você pode estar sonhando com coisas, com sinais. Você pode estar sentindo dentro do seu coração do que se trata essa situação. O que você precisa curar com esse familiar, com o seu parceiro, com a sua parceira. E isso vem através da sua conexão espiritual. Você recebe informações do seu inconsciente sobre essa cura que você precisa fazer, que você está passando nesse momento. E ela mexe com você e mexe com essa pessoa. É uma interação, muitas vezes, de o leão rugir, né? E você tem que ir lá acalmar o leão. Às vezes, você está no papel do leão. E, às vezes, você está no papel de acudir o leão, de acalmar o leão. Então, você tem essa dinâmica com essa pessoa, tá? E eu vejo que vocês já estão numa jornada. O que eu posso expressar isso? Essa pessoa que você está interagindo não é alguém que chegou ontem na sua vida. É alguém que você já tem uma caminhada. Eu vejo que essa situação, para muitos de vocês, já faz um tempo que ela vem passando por camadas e processos de cura e de resgate, tá? E eu vejo que, nesse momento, o foco de vocês é desenvolver uma diplomacia. Envolve até mesmo uma parceria, um perdão, fazer as pazes, se apoiarem, tá? Nesse resgate, nesse processo de cura. Pode não ser fácil, né? Para muitos de vocês. Mas eu vejo que essa situação envolve uma diplomacia, né? Você ser mais tolerante. Eu vejo que essa pessoa também tende a ser mais tolerante com as diferenças, com os altos e baixos da vida e da própria relação que tem com você, tá? Temos aqui signo de Libra, signo de Câncer, Leão, marcado na leitura. Pode estar aí no mapa astral de você e dessa pessoa. Vamos ver o que mais. Que universo quer aconselhar sobre essa interação? Não, acredite no que você está vendo. Encare a realidade. Então, eu vejo que existe algo acerca dessa interação que você precisa acreditar. Que o que você está vendo é a verdade, não é mentira. Isso pode ser tanto pelo viés positivo como pelo viés negativo. Vou dar um exemplo. Você vê que essa pessoa tem essa atitude, ela é assim mesmo, isso é chato, mas é a verdade. Então, o universo fala que é importante você ver a verdade e não se iludir, né? Por causa da interação. Então, eu vejo que existe uma verdade, que é uma verdade chata, tá? Que você está vendo e talvez você não queira encarar ela. E o universo fala, é a verdade. Ele fala, para você viajar e descansar, até mesmo se afastar um pouco dessa interação, se for de amizade ou se for possível, né? Você fazer uma viagem para descansar, não pensar tanto. Se afastar um pouco dessa pessoa, dessa interação, se for possível. Se vocês estão numa relação amorosa, você passar o final de semana, visitar um parente, visitar um amigo, sem essa pessoa junto, eu vejo que vai trazer calmaria para esse momento de vocês. E eu vejo que, para alguns de vocês, houve alguma viagem com essa pessoa, que você viu algo que você não gostou, mas essa é a verdade que você precisa encarar. E isso mexe com você, tá? Isso te traz o arcano da força, raiva, tá? Às vezes, o arcano da força é a raiva reprimida, tá? Então, eu vejo que, para alguns de vocês, houve uma viagem com essa pessoa, em férias, alguma coisa com essa pessoa, e você viu uma verdade dura, e você está lidando com isso. E aqui fala, pare de chorar, vingar. Eu vejo que, para alguns de vocês, você lamenta, você ficou triste, você pode estar reclamando e reclamando, e não tomando a atitude que você precisa tomar. E a atitude que o universo está te aconselhando. Busque a diplomacia, sabendo que o que você viu é verdade. Encontre uma forma de equilibrar e resgatar essa relação. Isso que você está vivendo com essa pessoa é coisa de vida passada, tá? Você precisa fazer ioga. Já está dando a dica, você precisa fazer ioga. Se você não faz ioga, faça ioga. O que é ioga? É uma forma de você meditar com o corpo em movimento. Esse é um movimento de alongamento, respiratórios, onde você fica numa posição. Essa posição, além de fazer bem para o seu corpo, para a sua articulação, ela faz bem também para a energia. Ela trabalha os chakras, trabalha o seu campo energético, a sua mente. Então, a ioga é uma forma de você equilibrar a sua energia acerca dessa situação. Às vezes, você não precisa nem ficar pensando, quebrando a sua cabeça para resolver, para entrar na diplomacia com essa pessoa. O simples fato de você fazer ioga, que é meditar através do movimento, trabalhar a sua energia, você entra e muda a dinâmica da diplomacia, libera esses acordos fazendo ioga. Procura no YouTube, tem vários canais de ioga. Eu, particularmente, gosto muito do canal da Pri Leite. Vou deixar indicado aqui para vocês verbalmente. Ela é um dos maiores canais do Brasil de ioga. Eu adoro a energia dela. É algo bem simples que você consegue fazer em casa. Então, eu recomendo, se você não faz ioga, que você faça algumas posições. Eu vejo que vai ajudar para o seu momento. Eu vejo que mais que o universo quer te aconselhar. Aqui fala, aquele projeto, aquela pessoa, aquela ideia está esperando, está à espera. Então, eu vejo que essa pessoa, essa situação, ela está à espera de algo, ela está à espera de um acordo, de uma diplomacia, de um resgate, tá? Não deixe para depois. O mundo te apoia, né? O universo te apoia. Então, eu vejo que você pode ter sentido o desejo de fazer as pazes, de entrar em acordo, de... liberar perdão para essa pessoa, para a situação. O universo fala, é importante, a atitude tem que vir de você também, né? Não é só o outro. Aqui fala, não fale para qualquer um, não olhe para qualquer um. Você precisa de um tempo sozinho e você sabe o porquê. Então, o universo fala que sobre essa situação vai envolver introspecção, você fazer silêncio, para que você consiga expressar o que você quer falar sobre essa situação. Eu vejo que você vê uma situação desagradável acerca dessa pessoa e você quer expor, você não sabe como, vai precisar de um tempo sozinho, fazer yoga vai te ajudar, tá? E o universo fala, você sabe o que você precisa fazer. Então, fazer silêncio, respirar vai te ajudar. Vamos para finalizar, pedi três conselhos aqui, o que mais? Que o universo quer te apoiar, quer te dizer sobre essa situação. A sua essência é a luz, aqui nós temos o chakra cardíaco, né? Então, esse avatar, ele está com o coração, mandando luz das mãos para o coração. Então, é importante você trabalhar o seu emocional, trabalhar o perdão, né? O chakra cardíaco fala do perdão, de você equilibrar esse centro de energia, que são as suas emoções. O arcano da força fala de repressão. Eu tenho no meu canal uma meditação que se fala liberando a repressão, que trabalha esses sentimentos, tá? Vou deixar linkado na descrição do vídeo, vou deixar aqui no card também para vocês, caso vocês queiram. É uma meditação guiada em reiki, onde é liberado e limpo e trabalhado esses sentimentos de repressão. Eu vejo que pode te ajudar acerca dessa interação. Eu também vou deixar linkado na descrição do vídeo o mantra do chakra cardíaco, tá? Quando você escuta o mantra do chakra cardíaco, é uma forma de você equilibrar esse centro de energia, tá? Que é o mantra Iyan. O Nick fala de presentes únicos, né? Eu vejo que essa é uma oportunidade única para que você cure e você e essa pessoa façam as pazes e vocês curem essa interação. Eu vejo que vocês estão algumas vidas já tentando equilibrar essa situação e essa é uma oportunidade para que você que está consciente, que está assistindo esse vídeo, cure isso de uma forma única. É como se fosse essa oportunidade, essa relação é um presente para você. O universo pede para que você olhe por esse lado também, né? A comunicação para cocriar. Eu vejo que você precisa manifestar uma conversa, uma exposição difícil com essa pessoa. Então, você vai ter que manifestar essa mensagem, como você vai se expressar. Eu vejo que você pode estar querendo se reprimir sobre essa conversa, sobre os pingos nos is e o universo fala essa é uma oportunidade, tá? Única para você expor essa situação e entrar em acordo com essa alma, independente da interação que você está tendo, seja amor, família e amizade. Tá bom, querida? E querida Estelar, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão mais uma vez e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho